O famoso túnel do Jordão Olha, Felipe Camarão, olha a cama pra água Se soubessem, não ia nem vindo pra cá, olha a água Esse túnel não melhora nunca 19 e 11 Bem devagarinho 19 e 11 Dia 7 Olha como se encontra o túnel Melhoria nenhuma, nunca melhoram isso, nunca Se soubessem, não tinha nem vindo pro lado de cá Mas, mas é o que?